Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas. Renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia do nosso querido Filé do Zezé. Uma coisa boa é estar no Filé do Zezé. E a gente já vai começar com aqueles pastezinhos gostosos que tem aqui e tal. Mas você vindo pra cá, menino, é tanta coisa boa. Das ostras vivas até o rodízio de pizza à noite, música ao vivo de primeira, você se encanta. Hoje eu sou um privilegiado. Primeiro porque nós vamos falar da minha profissão, que eu amo, que é o jornalismo. E também publicidade, que foi e ainda é a minha outra profissão, que foi durante 40 anos. Vocês sabem disso. Muito bem. Então eu estou cercadíssimo. Agora eu estou cercado por cinco espetaculares profissionais do sexo feminino. Isso é um privilégio. Uma hora e meia, sentado com elas e conversando com elas, eu tenho certeza de que vai ser uma grande inveja pra você que está sentado aí no sofá, certo? E um grande exemplo que a gente precisa dar cada vez mais. Vocês sabem que eu sou um daqueles defensores, mas daqueles defensores da mulher e dos direitos da mulher. E de como a mulher tem que ser profissional, como elas conseguem ser e precisam ser cada vez mais. E ninguém melhor do que jornalistas pra botar esse tema em questão também. Porque elas são porta-vozes de tantas outras mulheres e da sociedade como um todo. Porque se a sociedade for constituída de homens e mulheres que defendam a participação integral de cada um, não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter uma sociedade muito melhor e viver muito melhor. Porque elas são inteligentes. Olha, não tem homem pra deixar que fique achando que está na frente de mulher porque não está não. Tem que dizer que está do lado. Porque do lado a coisa vai. Não é Silvia Falcão. Silvia Falcão, que é jornalista formada pela UFAL, é professora de jornalismo e publicidade do Sesbach. Eu não sabia que ela vinha. Quando eu vim eu digo, meu Deus, isso aí é uma coisa muito gostosa. Porque ou o Sesbach me persegue no bom sentido ou eu persigo o Sesbach. Porque essa parceria não pode deixar. Silvia Falcão, como vai você? Que prazer recebê-la. Prazer enorme, Geraldo, estar aqui. Prazer poder fazer parte hoje desse almoço. Que eu acho que promete. Promete pela companhia. Agora o que é melhor? Promete e cumpre. É, promete e cumpre. Vocês vão cumprir. Não, é verdade. Então, alegria muito grande poder estar aqui, poder participar desse momento. Pra que a gente possa estar discutindo aí a presença feminina que é ao lado de grandes colegas, amigas, profissionais do nosso estado. Agora a Silvia chega e a gente já descobre duas coisas, dois pontos em comum, né? O primeiro que é a minha parceria com o Sesbach e ela a professora de jornalismo e publicidade do Sesbach. E a outra que, quando eu entrava no Tribunal de Contas, ela saía. Mas houve aí um interregno onde a gente tem esse assunto também, não é não? Pois é. Não é? Grande coincidência, né? Que é, inclusive, uma das suas áreas de atuação como assessora de comunicação. Assessora, e hoje também respondendo pela área de imprensa do Sesbach. Do Sesbach, a área de imprensa, independente de ser professora. Independente de ser professora. Na verdade, eu coordeno os cursos de comunicação do Sesbach, jornalismo e publicidade. Perfeito. E hoje respondo também pela supervisão da assessoria de imprensa do Sesbach. Muito bom. Então, o que, aliás, diga-se de passagem, eu sou realmente um entusiasmado que eu trabalho de 45 anos do Sesbach, não é brincadeira? Então, você tem material de sobra para brincar, não tem? É, mas é um privilégio. Eu digo que é um privilégio, uma grata surpresa, você poder fazer assessoria de imprensa de uma instituição tão grande, tão rica, de assuntos e temas importantes para a vida de qualquer cidadão, para a vida do nosso estado de Alagoas. Porque a gente forma, né? Nós formamos profissionais. Então, é um trabalho muito bonito. Eu digo que eu ontem conversava com a professora Ana Deise, num lançamento que houve aqui em Maceió. E é uma pessoa lindíssima, que eu tenho uma admiração profunda. E a gente falava exatamente sobre o poder transformador da educação no mundo atual, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Se não existisse o professor, né? Eu queria saber como é que ficava esse Brasil que já está tão ruim, porque não dá a devida atenção à educação. É. Uma pena é que é uma área que é bastante esquecida, né? Demais. Muito esquecida. Mas eu acho que o trabalho que esta categoria faz, principalmente, aproveitando aquilo que eu disse no início, através do jornalismo, eu acho que pode influenciar e muito, e muito, na mudança da educação nesse país. Não pode? Não tenha dúvida. Eu acho que a imprensa, ela tem um papel fundamental. A imprensa educa. A imprensa forma opinião. Com certeza. E quanto melhor o profissional de imprensa olhar para esse papel social dele, eu acho que ganhamos todos nós. É verdade. Ganhamos todos nós. É verdade. Você conhece a Elisana Tenório? Conheço. A Elisana é uma figura. A Elisana é jornalista. Eu não posso... Olha, me botaram aqui no mini currículo dela, que ela é jornalista há 20 anos. Cala a boca. Posso que é só dois anos. Porque jovem, bonita, simpática e tal. Não, não tem 20 anos de jornalismo, não. Mas eu vou provocar. Eu sei o seguinte, que ela também faz parte do nosso time, né? O time TV Mar, que pertence ao grupo OAM. E ela está exatamente na Gazeta, no Jornal Gazeta, hoje como chefe de reportagem da Gazeta. E já ocupou outros cargos lá. Tudo bem com você, Elisana? Que bom recebê-la. Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem. As minhas colegas, hoje o almoço vai ser saboroso, não é? Vai ser muito feliz, muito legal. Tô certeza. Mas assim, eu tenho um detalhe. Agora, olha aqui. Deixa eu avisar uma coisa pra vocês. A comida não é cenográfica. Não é, não. Pode comer à vontade. Aliás, deve. Deve. Nós estamos no filé. Vamos lá, Elisana. Desculpa. Mas só um detalhezinho pra minha defesa. Entrei na faculdade e eu 16 anos, tá bom? Ah, então já gostei da defesa, viu? Gostei. Eu tô dizendo que mulher e jornalista, tudo é inteligente, olha aí. Pois é, foi diretamente do terceiro ano pra faculdade aos 16. Então, digamos assim, fazendo as contas... Cala a boca, não precisa fazer conta, não. Não precisa, não, Elisana. Importante é o seguinte, é que me parece que cada aninho desses da sua vida, você está aproveitando de uma maneira muito produtiva pra sociedade, um modo geral. Me fale sobre isso. Com certeza. O jornalismo, pra mim, é paixão. Nós somos contadores de história, né? Exatamente. E temos uma responsabilidade muito grande. Imagina passarmos isso pro mundo, né? É verdade. E quando você faz isso por vocação, por prazer, a minha profissão é uma espécie de terapia. Sem dúvida. É verdade? Claro que é. Mas por prazer, enfim, por dinheiro também, claro. Elisana, eu acho que você toca num assunto interessantíssimo, porque nós não temos lugar comum todo dia. Nós não temos, todo dia é uma novidade. Não existe rotina pra gente, né? Não existe rotina pra nós. Afinal de contas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Qual a notícia, né? Ontem eu não sabia que eu ia ter cinco jornalistas aqui, olha aí. Pois é. E fazemos uma multidão de amigos, né? Não é verdade. O conhecimento do mundo. É verdade, Elisana. A gente circula por todos os segmentos da sociedade. Isso é muito gratificante. É um aprendizado diário. Você que está, por exemplo, como chefe de reportagem, né? De um jornal como a Gazeta. É só no jornal? Somos duas mulheres, inclusive, na chefia de reportagem da Gazeta, viu? Exatamente. Elisa Zevedo e eu. Então, as mulheres estão poderosas. Uma com o jornal e a outra com a TV, é isso? Não. Não, Elisa, ela é chefe de reportagem da manhã. Ela fica mais responsável por aquelas matérias do dia a dia. Tudo bem. Fazer a produção das matérias do dia a dia. Tudo bem. E à tarde, a chefia se dedica às matérias especiais. Muito bem. A gente chama as matérias mais trabalhadas, que são publicadas no fim de semana. Eu queria que você passasse um pouquinho para o nosso telespectador o que é esse trabalho gostoso de estar, inclusive, num jornal de maior circulação nosso. O jornal impresso, que é o amor da minha vida. Claro, com certeza. Espero que nunca acabe o jornal impresso. A gente faz o trabalho da produção das matérias, junto com a editoria geral, né? O Claudemir Araújo. A gente escolhe os temas. Um abraço para o Claudemir. E pautas, equipes, né? Distribui as pautas. Cada equipe sai com uma pauta, ou seja, com o assunto, né? Com o assunto, a gente faz a produção, marca as entrevistas. E, em paralelo, Geraldo, eu também sou secretária de redação. Muito bem. Então, toda a parte do meu trabalho que é comigo. Você já ocupava essa parte. Não é fácil isso, misturar burocracia com criatividade. Não é mesmo. Não é? Mas, enfim, a secretaria de redação é uma ponte entre o comercial, entre o financeiro, entre o RH e é feita por ela. Toda a parte mesmo administrativa, burocrática da redação. Isso a secretaria. E a chefia de reportagem é a distribuição das pautas. Perfeito. Mas, assim, a gente vive naquele ritmo acelerado, igual a notícia, né? Muito bem. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Deixa eu apresentar a Adelaide Nogueira. Eu tive o privilégio de conhecer seu pai, Adelaide. Oi, coisa boa. Ódio. Sim. Talvez um dos maiores jornalistas policiais que nós conhecemos. Não é verdade? É verdade. Eu vou ser coruja, mas eu vou dizer, é verdade. Deve ser um orgulho para você. É, boa tarde aos telespectadores. Mas ele mandou me dizer que é um orgulho para ele. De onde ele estiver, saber a filha que tem. Ô, coisa linda. Isso não é importante? É verdade. Boa tarde aos telespectadores, minhas colegas aqui. Silvia, quero dizer que é um prazer estar aqui com o Silvia, né? Porque, além de minha amiga... Aliás, a gente virou uma amiga porque ela foi minha professora. E era, assim, uma pessoa fantástica. Das poucas aulas em que ninguém faltava. Ninguém ia embora, não era Silvinha. Obrigada. Ninguém passiva comigo. Obrigada. Olha só, Silvia, já começaram os testemunhos, hein? Isso é importante. Silvia Falcão foi ser minha professora no Sesmak, quando eu fiz jornalismo. Virou minha amiga, amiga da minha família. Enfim, agora é uma coisa só. E a gente se encontra para ser uma coisa só. É verdade. É uma alegria muito grande poder partilhar da amizade de Adelaide, né? De tantos outros alunos, né, Silvia? De tantos outros alunos. Mas eu tenho um carinho muito especial por Ródio Nogueira. Eu acho que a gente tem que fazer essa justa homenagem, né? Uma perda irreparável, é. Uma perda. E, assim, um dos grandes jornalistas da área da cobertura policial do Estado de Alagoas. Sem dúvida alguma. Sorte de lê-lo, de aprender muito, né, com ele. E foi um prazer enorme, né? Conhecer a Adelaide e hoje nós desfrutamos de uma amizade muito bacana e saudável. Não, e a Adelaide está numa área que eu acho empolgante, inclusive, falar sobre ela, que é o rádio. Eu já fiz muito rádio. Eu acho o rádio, assim, fantástico. Mexe comigo, certo? Até porque é a atualidade, é ao vivo, é o momento que o povo espera. Como é você estar exatamente na produção de programas como o Ministério do Povo e Gazeta Comunidade? Como é pra você participar de rádio, no meio de um grupo que tem televisão, tem jornal, tem tudo isso? Então, primeiro eu quero agradecer pelos elogios ao Ródio Nogueira, que eu chamava de Ródio Nogueira, uma vez ou outra eu chamava de pai. Eu confesso que quando eu decidi fazer jornalismo, saí de psicologia e fui pra jornalismo, ele ficou muito bravo, falou que não ia dar certo, que era muito difícil. Falei, ah, tá bom. E depois de uma semana ele já ficou, já ficou feliz. E aí, pra completar, meu irmão também foi cê, então acabou. Ele não tinha mais o que discutir. O seu irmão também tá no Jornalismo. É, ele é de esporte da Rádio Difusora. E aí, acabou que eu fui fazer jornalismo e com dois anos, com sete, oito meses de faculdade, eu fui estagiar na TV Gazeta e isso foi em 2004, eu nunca mais saí de lá. E, em 2011, o Gilberto Lima, que é o nosso diretor, precisava de uma produção pra Rádio Gazeta. Foi no momento em que a rádio, houve a integração da Rádio Gazeta com a Gazeta Web, então a produção cresceu, o número de programas. A Rádio AM ficou exclusivamente com notícia, porque a FM ficou só com música, né? E aí precisava de uma produção maior, o número de programas acabou, teve que aumentar. Enfim, fazer produção pra rádio é bem difícil, não é fácil. Primeiro porque você lida com imediatismo e isso é uma coisa que é agora, daqui a cinco minutos já não é mais. Quem ouve rádio, ele se acostuma com rádio. A pessoa que ouve AM, ela vai ouvir AM todo o tempo, ela não sabe nem ouvir mais FM, porque AM é notícia. Então, assim, a Rádio Gazeta, cinco da manhã, ela começa a funcionar às cinco da manhã com o Batista Filho. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. O rádio, cinco horas da manhã, é alguma coisa de empolgante. Eu vou aproveitar pra contar uma história interessante que eu vi uma vez no rádio. Há muitos anos atrás, tinham aqueles programas de recado, principalmente nas cidades do interior, né? Aí eu viajava naquelas estradas da Bahia, ó, falando de Bahia, viajava naquelas... E ligava o rádio e ia ouvindo os programas de rádio lá. E tinha aquele... Aí eu senti assim, ô, seu fulano, olha, o seu amigo lá, fulano de tal, mandou dizer que tá levando o seu gadinho pra ir amanhã. O outro disse, olha... E ele ia naquela empolgação e tal. Pula Ninho, olha, a dona Cicraninha mandou dizer... Alô, oi, ô, Zé! A dona Maria mandou dizer que seu pai morreu, viu? Aí ele ouve aquela parada, ele disse, desculpa, dona Maria, meus pesos, mas olha, não tem jeito, seu pai morreu mesmo. Isso é um rádio, isso é um rádio. Isso é um rádio. Era grande comunicação, é o rádio. E a Rádio Gazeta, eu tenho sorte de trabalhar na Rádio Gazeta, porque eu trabalho com profissionais, pessoas que sabem fazer, que têm uma capacidade de entender o tempo do rádio e não perder esse tempo, que é fundamental. A começar pelas nossas secretárias de estúdio, que é a Ana Medeiros e a Jaldinete Muniz. Quem ouve a Rádio Gazeta já deve ter ouvido várias vezes o nome da Jaldinete, porque ela abre a rádio com o Batista Filho, e as primeiras horas da Rádio Gazeta, eu brinco dizendo assim, nossa, a rádio de manhã é feita pelo ouvinte, porque é isso mesmo. O ouvinte liga para avisar que perdeu um documento, o outro ouvinte liga para dizer que acabou o remédio, aí o outro ouvinte liga para dizer que na rua dele vai ter uma festa, ele quer divulgar a festa dele, e o outro liga para dizer assim, eu não moro em Alagoas, eu sou de Manaus, mas eu quero achar meus pais que eu não vejo há não sei quantos anos. Exatamente. E a rádio faz isso sempre, é a prestação de serviço. Lógico. Além disso tudo, da prestação de serviço, a gente tem um comprometimento muito sério com o jornalismo, com a atualidade, com a informação, é o cuidado, em tempos de fake news, a gente trabalha muito ali com o cuidado em dizer. É verdade. Porque quem ouvir, a rádio vai chegar sempre primeiro, aí as pessoas falam, ah, tem várias teorias, discussões acadêmicas, ah, a rádio vai acabar. Não, não, a rádio não perde o lugar, não. Não vai. Esses dias eu estava conversando com o Arnel Oliveira, que é nosso colega lá na Rádio Gazeta, para quem não conhece, é aquele que diz, é assim que se faz jornalismo. E aí ele falando da live, a rádio, eu falei, o Arnel, a Gazeta Web e os outros sites, os portais, eles precisam digitar a matéria. O impresso, ele vai apurar, vai ter que trazer uma novidade no outro dia, para o caderno dele. A TV, ela tem que ter um tempo, da grade, da afiliada que ela responde. É verdade. O rádio não. Às vezes, a notícia, por exemplo, um protesto, fechou um determinado local, que o ouvinte vai ter que desviar, que vai estar ouvindo. Eu não preciso nem avisar o repórter. Com certeza. Eu entro, o Fernando Palmeira e os meninos já sabem, eu só faço um sinal, eles abrem o microfone, eu mesmo passo a informação. Então, ninguém vai passar na frente do rádio, nesse sentido. Por isso que precisa do arnelo. E a emoção da rádio, Adelaide. A emoção que a rádio transmite. É fantástico. Vamos começar exatamente isso que você fez agora. Isso é muito bom. Essa integração entre vocês. A emoção da rádio, na notícia, a gente sente, quando entra no ar o Timasso, que é o do futebol, você sente, as pessoas ligam para dizer assim, emocionadas em ouvir a narração de Arivaldo Maia, do Claudemir Araújo, do Rogério Costa, enfim. A rádio tem, e outra, a rádio deixa aquela curiosidade, porque eu não sei quem está falando, eu estou ouvindo, mas eu não sei quem está falando. Adelaide, eu tinha um programa, eu tinha um programa na rádio FM Campina Grande, no Campina Grande, que era a FM mais poderosa da região, continua sendo. Pegava 58 municípios na época, etc. E eu tinha um programa chamado O Povo Cobra. E o Povo Cobra, eu levava os problemas para dentro do rádio, e levava as soluções. E eu desafiava o secretário, o do CQ, entra no ar para resolver o problema, porque nós estamos com o problema aqui. Eles entravam e resolviam. Era um negócio assim, fantástico, sobre todos os aspectos, mas eu me dava o luxo de fazer o seguinte, o telefone não parava, né? É, não parava. Aí eu estava com uma entrevista, eu dizia assim, não liga agora, hein? Não liga agora, não quero ouvir o som da campainha. Tudo bem? Tudo bem, parava tudo. De repente, é muita confiança, viu? De repente eu dizia assim, bom, agora por favor, eu vou contar até três, pode ligar. Um, dois, três, o telefone tocava. Isso é a força do rádio, gente. Não é? Isso é a força do rádio. A força do rádio, assim, e o alcance. Porque o rádio, o rádio, atende todas as classes. Óbvio, hoje em dia, com a tecnologia, com as facilidades de compra, todas as classes conseguem comprar todos os veículos de comunicação, os meios, enfim, desde o da televisão, o celular e o tablet, esses outros todos. Mas o rádio é o mais fácil do acesso. Inclusive ele está na internet. Está na internet. E aí a Gazeta, a Rádio Gazeta é nova e traz a câmera dentro do estúdio. Então, assim, agora eu já sei quem está falando. E o mais bacana da gente é ver a intervenção. As pessoas lidam, elas participam. Para a gente é muito bacana. Em março, a gente, Dia da Mulher, a Gazeta homenageou algumas mulheres de organização e aí na rádio eu fui chamada. E aí me perguntaram como é que era trabalhar na rádio. Eu falei, para mim é bacana, porque eu chego, sento, eu sei que eu vou fazer aquilo, mas do nada aquilo tudo muda e eu vou encaixando e arrumando. E esse é que é o grande negócio. E qual é o maior desafio? Eu falei, é dar conta daquele tanto de homens, né? É verdade. Porque só tem eu de produtora. Deixa eu apresentar agora a Porlani Santos, preocupadíssima, porque eu vou perguntar a ela como é que vai estar o tempo aí nesse fim de semana. Por favor, que eu vou viajar para Recife para comemorar com meus filhos que estão lá os meus 80 anos. Oi, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, Porlani? Prazer muito grande. Por, pessoal, deixa eu completar aqui partezinha aqui do seu currículo, que é repórter e produtora da TV Mar, também atua na área de assessoria de imprensa. E a Porlani, inclusive, dentro da TV Mar, independente de tudo que ela faz lá dentro, ela faz também a menina do tempo. Não é não, Porlani? É verdade, sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês também, com essas mulheres maravilhosas. Tanto dá para aprender demais com vocês, inclusive. Pois é, o tempo para esse final de semana está muito cedo ainda para passar. É uma previsão. Não, nós já estamos no final de semana. Já estamos no final de semana. Então, é melhor você não dizer. É, melhor não dizer. Porque a gente gravou o programa. Esse programa é gravado na quarta-feira. Imagine a Porlani dizer assim, não, vai chover, uma coisa de louco. E aí, hoje, quando o programa está indo para o ar, o sol está ali. Aí, já pensou? É. Não pode. Dá para assutar. Dá para assutar. Dá para assutar. Dá para assutar. Isso é um assunto mais ou menos certeiro. A tendência é que o tempo se mantenha firme. A tendência é que o tempo realmente se mantenha firme durante toda a semana, porque, afinal de contas, nosso inverno, a nossa quadra chuvosa, na verdade, já terminou. A gente está iniciando já e tem a quadra chuvosa e o verão. Praticamente é assim aqui para a gente, né? Porlante, você sabe uma das coisas que eu acho mais interessante nessa questão do tempo em Alagoas, principalmente em Maceió, é que vem aquela pancada de chuva violenta. Diz, não se preocupe. Quinze minutos depois, pare e o sol, o céu abre, fica lindo e azul. Exatamente. Isso é Maceió. Isso é Maceió. Isso é o calor na realidade que faz aqui para a gente. Faz muito calor, aí acaba dando essa esfriadinha só para a gente não esquentar tanto assim. Agora, me conta uma coisa aqui que um passarinho aqui passou aqui no meu ouvido e me disse que você ganhou para a TV Mar vários prêmios de jornalismo. Essa TV Mar que entra no meu coração, você sabe disso, não só com esse programa como com o Bar de Papo, mas eu estou... Eu acho que sou eu e o meu querido Leozinho que somos os mais antigos da TV Mar. eu devo ter 13 anos de TV Mar. Então, me conta como é estar nessa TV Mar que vai crescendo, que vai surgindo, que vão acontecendo as coisas devagarzinho, mas vão. Pois é, na verdade, a TV Mar ela ganhou uma nova cara depois que a nossa diretora de jornalismo, a Patrícia Barros, assumiu. Beijão, Patrícia, pelo programa de hoje. bem grande para ela, inclusive. A TV Mar ganhou, na realidade, essa nova cara, porque quando ela assumiu a TV Mar, porque a gente começou a ter mais espaço, de fato, para fazer matérias especiais, para mostrar tudo aquilo que a gente tinha vontade de mostrar, mas não tinha condições ainda de fazer. e foi muito bom trazer esse prêmio lá para a TV, uma matéria que, inclusive, a gente está aqui entre mulheres que falam exatamente sobre isso, sobre a mulher, que foi uma matéria que eu fiz sobre o problema das mães que estão encarceradas e que precisavam se despedir dos filhos após o tempo de amamentação. Que é terrível uma situação dessa, né? E na época que eu fiz a matéria, eu já estava grávida da minha segunda filha, eu estava com oito meses de gravidez, já perto de... Já perto de... Segunda! com essa cara de menina, olha só! Tem duas meninas lindas! Tem duas meninas lindas! Olha que coisa boa! Eu acho que é um trio de meninas na casa de Paul Lange. Quem é que brinca mais, você ou ela? As três! Basta chegar do trabalho que a gente começa a fugir. Que coisa boa, Paul Lange! Pois é, foi muito bacana fazer esse trabalho, mostrar exatamente essa dor, mostrar o que era essa dor vivenciada pelas mães que muitas vezes são deixadas pelos pais, os companheiros que utilizam as mulheres para que elas entrem no mundo do tráfico, da criminalidade, enfim. E aí eu me solidarizei muito com elas, eu chorei muito quando eu chegava em casa com aquele peso, aquela carga emocional toda, grávida, eu chorava e ficava, realmente foi muito emocionante fazer esse trabalho e trazer o prêmio como reportagem especial do Prêmio Brasileiro. normalmente eu vou inclusive para todas essas premiações, abraço vocês, acho sensacional isso, tem que estimular mesmo e cada vez mais. E quando as mulheres ganham, tem uma menina da Gazeta que ganhou umas três vezes. A Jermille, a Jermille. A Jermille. A Jermille? Alessandra, Larissa Baixas. Larissa Baixas. Bom, depois eu me lembro, mas é gente fantástica também. Eu acho que vocês estão na frente, parece que vocês brigam para ganhar o prêmio, no bom sentido. Na realidade, eu acho que tem muito da sensibilidade da mulher. Era o que eu ia falar. Que aquele fato merece ser contado e mostrado sob determinada ótica. Perfeito. o que foi fazer uma pós-graduação no Porto, aquela cidade magnífica de Portugal? Me conta. Pois é, boa tarde a todos. Prazer. Obrigada pelo convite. No Porto, foi ainda quando eu estava aqui na UFAO. Foi um intercâmbio que eu passei seis meses por lá. Então, foi quando eu comecei a entrar mais ou menos no mundo digital. Era a época do Twitter. Eu lembro do professor ensinando a gente a dar um primeiro tweet. Isso era em 2008. Dez anos atrás. Estou começando a entregar ideias também. Não é muito legal. Puxa, vocês estão todas entregando. É. Mas você sabe que isso é até bom porque está mostrando que a jovialidade da mulher continua... Presente, né? Gostei. Pela parte que me toca. Gostei. Com certeza, Silvia. Com certeza. Acho que aqui... Mas é verdade. Aqui, né? A mais velhinha do grupo. Não. Não. A menos jovenzinha. A menos jovem do grupo. Melhorou. Eu ainda botei jovenzinha. Eu posso... Mas eu falo muito... Eu sinto muito orgulho de ver Naara hoje, de estar ao lado dela, assim, porque Naara foi colega durante a infância, adolescência, da minha filha mais velha. Ah, é? Eu vivia na minha casa e a minha filha na casa dela. Isso é muito bom. Então, são gerações, assim, que a gente acompanha e que a gente, hoje, fica lado a lado, não é assim... A gente sente... Não tem como não sentir um orgulho muito grande. Não, não tenha dúvida. Minha Aara pequena. Isso é muito bom, né? Olha só. Olha só o que eu estou fazendo. Olha só o que eu estou fazendo. Provoca, Silvia. Eu falo de Silvia Falcão, é amigo de todo mundo aqui, extrajornalismo. É, com certeza. Eu falo de todo mundo aqui. Ah, isso é importante. Isso é importante demais. Deixa eu perguntar para a Naara o seguinte. Naara, o que foi essa experiência, essa oportunidade de experiência que você teve, não só em São Paulo, na Casper Líbero, falamos isso no princípio do programa, o mestrado em comunicação contemporânea na Universidade Federal da Bahia, mas essa coisa também da internacionalização do conhecimento e comunicação. Me conta. É, na verdade, a gente que trabalha com comunicação, a gente tem que estar atento não só a tudo que acontece no bairro da gente, na cidade, no estado, mas no mundo, né? Não só pelos fatos, mas também pelas formas de se comunicar. Então, a gente vai atualizando o tempo inteiro a forma de se fazer jornal, de fazer assessoria, de fazer TV, de fazer rádio, inclusive internet. Então, muitas das... do que chega aqui, às vezes, chega lá primeiro. Então, a gente tem que estar antenado, tanto fora do país quanto aos centros da gente aqui no Brasil, para a gente saber qual é o próximo passo que a gente vai dar aqui, né? Então, às vezes, a gente tem que ir lá para fora para estar preparado. Você não ficava lá com uma pontinha de orgulho dizendo, a gente já fazia isso? Eu acho que sim. aqui teve uma experiência engraçada esse ano, na verdade, porque a gente conseguiu ganhar um prêmio de comunicação nacional em primeiro lugar à frente de muitos outros centros do Brasil. Então, a gente fica achando que isso só está acontecendo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e quando a gente vai para lá, a gente vê que a gente está dando exemplo. Esse assunto interessantíssimo, a gente vai continuar daqui a pouco, porque eu vou pedir licença a vocês para ir até os comerciais, o que, aliás, dá um alento a vocês, que quer dizer que quando eu voltar, o almoço vai começar a ser servido, né? Melhora isso? Não melhora? Combinado. Vou aproveitar que a Silvia Falcão está aqui do meu lado e diz assim, Silvia, se eu pedisse a você, eu criei um slogan para o Sesmac, aqui no meu programa, pelo menos, que é o seguinte, Sesmac ensina a toda prova, ok? Aí é o espírito do publicidade também lá dentro. Aí eu perguntaria a você, por favor, me ajuda a fazer esse comercial e diga, o que é ensino a toda prova no Sesmac em 30 segundos? É o ensino de qualidade é o ensino de compromisso com a atualidade com respeito à formação do profissional que passa pela nossa instituição. E a toda prova? A toda prova. Olha aí, tá vendo? Porque nós temos o melhor corpo docente, a melhor estrutura. Beleza! Não precisei fazer o merchan. A Silvia Falcão fez por mim. Ouviu, Agda? Agora foi de primeira. Muito orgulho, viu? Muito orgulho, né? Porque a gente... É esse o sentimento que nós sentimos de estar no Sesmac. Mas aí vamos lembrar vocês do empreendedorismo e do SEBRAE, que é especialista em pequenos negócios. E eu digo sempre o seguinte, o microempreendedor, ele vai lá com a facilidade extrema, pega o CNPJ dele, bota ali embaixo do braço e diz, eu sou o empresário. Não é nada disso, gente. Olha, pega o seu CNPJ, veja o que o SEBRAE tem para lhe oferecer em termos de consultoria. Ouve, porque uma das melhores missões da vida é ouvir. Para você até falar bem, você tem que ouvir. As jornalistas aqui sabem disso. Saber ouvir é uma arte. Ouça o SEBRAE e vocês vão se tornar pequena empresa, média empresa, grande empresa, quem sabe? E por aí vai. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Faz o Diário Oficial, faz toda a gráfica do governo, mas tem a parte privada, da iniciativa privada. E lá você pega o que você quiser fazer, livros, jornais, revistas, etc, 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 a preços compatíveis do mercado, ele está mandando ocorrer, preços compatíveis do mercado e qualidade acima de tudo, Graciliano Ramos, 100K veículos é o único que está no pátio do supermercado ali no Sambis Club, Budega do Sertão e Filhado do Zezé, os dois disputando quem faz primeiro. Vamos lá e voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. as inscrições e as inscrições Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas. Renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Pois é, gente. Com o almoço do filé do Zezé, a gente começa o segundo bloco desse programa. Rodeado de jornalistas fantásticas, né? Estão aqui pra somar e somar muito. E eu vou começar exatamente com você, Silvio Falcão. Perguntando o seguinte. Que Brasil é esse que nós estamos vivendo? E que o jornalismo, ele precisa estar cada vez mais atento pra poder passar para o nosso público. Seja ele telespectador, seja ele o leitor, seja ele o internauta, o que ele for. Quais são as nossas opiniões também? Porque nós temos opiniões também. Então, o jornalista tem que ser totalmente isento. Não é bem assim. Ele pode ter opiniões. Nós não estamos aqui pra fazer política partidária. Nem vamos fazer nesse programa. Mais opiniões sobre situações, sobre o que acontece, sobre a economia, sobre a política. Quem começou primeiro a crise política ou a crise econômica e por aí vai? Por que não discutimos um pouquinho isso pela ótica do jornalismo? É verdade, né? A gente vive um momento de muita incerteza, né? De grandes turbulências, né? Ainda, e junta tudo, eu acho que é tudo junto, misturado, a economia, a política, o dia-a-dia do cidadão, o descrédito, a impaciência das pessoas com relação a tudo isso que a gente está vivenciando. E o jornalista não tem um papel fundamental. Eu diria que, em relação à construção do texto jornalístico, a matéria em si, a isenção é necessária até para atestar um pouco a credibilidade do veículo. Com certeza, com certeza. Mas isso não impede e nem deve ser motivo para calar o jornalista. O jornalista tem vida social, ele dialoga, ele tem suas redes. Somos cidadãos, né? Somos cidadãos. E até porque nesse programa nós não estamos aqui com nenhuma facção. Não, eu acho que o jornalista tem a obrigação, sim, de se posicionar, de defender aquilo que ele acredita, de dialogar, de tocar em pontos que são pontos que, eu diria, incomodam. Exatamente. Para que a gente possa estar saindo das discussões superficiais que hoje norteiam a grande maioria da sociedade. As pessoas estão com a pressa, uma celeridade muito grande. Até para provocar a discussão com embasamento. E não querem tratar dos assuntos, né? Eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho que provocar a discussão com embasamento. É verdade, as pessoas estão hoje... Eu ontem falava na entrevista que a gente está vivendo um comportamento meio de torcedor. E isso é perigoso, porque quando você é torcedor, você se apaixona e fica meio que cego. Você não consegue ver muito o que tem por trás de tudo isso. É verdade. Eu acho que o jornalista tem o papel de ser essa lente de aumento dessa realidade, uma realidade que possa ser conhecida por todo mundo. Possivelmente, Silvia, até ser uma espécie de equilíbrio. De equilíbrio. Gente, olha aí, não vamos para os radicalismos que levam a facada de outras coisas mais. Até porque a sociedade fica sabendo da notícia, dos fatos, através dos jornalistas. Dos jornalistas. Precisamos dos porta-vozes, né, sociedade? Eu acho que hoje... Nossa responsabilidade é imensa. Eu acho que hoje a opinião já está posta. A opinião não. A informação, o conteúdo, ele está posto. Todo mundo é produtor de conteúdo hoje na atualidade. Claro, com certeza. Quem está na rua, vê alguma coisa, já grava, publica, edita. Mas isso não discredencia a função do jornalista. Que, ao meu ver, ela se torna extremamente importante. Porque é ela que dá validação ao diálogo social. Silvio, você me permite até... Todo mundo quer falar nesse assunto e eu quero todo mundo falando. Todo mundo pega o microfone, não fazia? Todo mundo pegou o microfone, não é nada. Eu só queria dizer o seguinte. Eu queria pedir permissão para dizer o seguinte. Porque eu quero aproveitar o seu gancho. A função do jornalista. Hoje nós temos 220 milhões de jornalistas nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Não é por aí. Então, nós temos um papel de equilibrar essas novas forças muito grande. Por favor. Você, Naara, que está doida para falar nessa... Não, Naara, fala. Eu vou só dizer assim, gente. Eu acho que o papel das pessoas ainda esperam a validação da informação vinda da imprensa. Esse é o grande trunfo. Também acho. Esse é o grande trunfo. E é importante que a gente faça essa validação, né? Que a gente possa ser capaz de atualizar para as pessoas aquilo que a gente recebe de todo jeito, de toda forma, chega. Não é, Naara? Então, a Naara aqui é especialista nesse cenário digitais. É, na verdade, eu acho que não tem essa de que uma mídia exclui outra. O jornalista tem um papel superior, independente do meio de comunicação que ele trabalha. Na verdade, na questão da internet, é aquilo ali. Está todo mundo produzindo conteúdo. Então, Naara, eu me referia ao povo de um modo geral. Não, sim, sim. Não ao jornalista. Mas é o senso comum. É o conteúdo na rede social. Não, mas eu não entendi da tua fala, Gera. Estou dizendo que, em geral, a sociedade tem esse senso comum de que, tipo, ah, você consome só uma mídia. Não, na verdade, a gente consome todas as mídias, todo tipo de informação e vai complementando na convergência que a gente estava falando aqui, que é a grande realidade da gente. Está tudo junto e misturado. Exatamente. O que eu acho, avaliou muito no aspecto da internet, é que, na verdade, o jornalista, como está sendo produzido o tempo inteiro informação, é a função da hierarquização, se a gente for lembrar. É meio que de a gente selecionar o que é notícia, o que é validado ou não. Então, está tudo circulando por lá. O que é fake, o que não é. Então, é a questão do jornalista como um curador ali de conteúdo. Na verdade, dentro daquele meio, né? Exatamente. A gente começa a ver, realmente, esse processo que você está mencionando se concretizar nos grupos do WhatsApp, né? Pelo menos lá na família, quando surge, no grupo da família, quando surge alguma fake news, vão me perguntar. É verdade isso, Paulane? E aí, a gente vai, exatamente, vai recorrer das nossas fontes. Credibilidade, Paulane. Credibilidade. Exatamente. Recorrer das nossas fontes, recorrer dos jornais sérios que a gente já conhece, que são pessoas como a gente que estão trabalhando por trás, né? Para a gente fazer, realmente, a validação daquela informação. E é muito importante esse trabalho, realmente, como curador, como você bem disse. É, e é importante, viu, Geraldo? Eu vejo da seguinte forma, a questão da hierarquização é porque a gente acaba, como é muita coisa produzida, é muita informação, Geraldo, o tempo inteiro. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então, o volume é imenso. Então, o volume é imenso. Alinhar isso. O que é que é preciso, realmente, ser notícia? O que é que as pessoas não precisam discutir? Aí, eu acho que a gente traz o país para a discussão, entendeu? Essa é uma grande discussão. Que é o que a Nara coloca como hierarquização. Perfeito. O que é que a gente tem mais importante? Por que é que eu estou discutindo se fulano, se fulano, se fulano, se fulano, se a gente tem problemas econômicos muito sérios, se a gente tem problemas políticos muito sérios? Esses dias de discussão, na nossa redação, que eu já falei que eu divido com o Timarça, então, Antônio Torres, Arivaldo Maia, pessoas que estão no jornalismo há muitos anos e já conhecem, conheceram e conhecem a realidade, é a questão, o princípio do jornalismo que é apuração nunca foi tão fundamental como agora. Nunca foi. Porque, assim, a primeira coisa na faculdade é, você precisa apurar. Você tem esse copo. Claro, claro, claro. Mas vamos ver quem fez, como é. Perfeito. Vou ouvir na Rádio Gazeta. Olha como muda a coisa. E aí, assim, não, mas eu ouvi na Rádio Gazeta. E você vai ter que bancar aquilo, você precisa realmente ter ouvido, apurado, você tem uma fonte. É a força dos meios de comunicação, né? A gente tem uma reunião diária dos veículos, por conta do projeto da integração, que funciona já há um tempo, e existe isso. A Elisana tem um personagem que se encaixa na minha matéria. A Elisana já passou contato para apurar, porque eu não posso ir lá dizer uma coisa que eu ouvi dizer, não, vão apurar, acontece isso. E hoje em dia, eu falo assim, nos tempos de hoje, o cuidado é maior, mas, por exemplo, com um acidente, com qualquer outro tipo de notícia, não só do político. Por quê? Porque tem gente, aconteceu um acidente, a vítima está ali, vai dizer o nome, peraí, vamos ter cuidado. A família dessa vítima já sabe, não sabe. Vamos ter tudo isso com essa internet, com o WhatsApp, com todas as outras redes sociais. É uma enxurrada de situação que você fica ali perdido. E agora, eu digo ou não digo, é verdade ou não é verdade, até onde eu posso confiar. E aí, a Rádio Gazeta dá um fake news, dá uma fake news, olha o perrengue que isso vai me custar. Agora, pronto, você tocou num ponto que eu quero provocar a Elisana. Elisana, que responsabilidade, meu Deus do céu, você que está à frente da redação da Gazeta, de não permitir ou não deixar passar uma notícia que não seja real. Eu acho que a responsabilidade do impresso é ainda maior. Maior? Muito maior. O site, você vai lá e tira do ar, depois direita, né? Com certo é dita, digamos assim. Exatamente. O impresso não, saiu na Gazeta. Acabou. Saiu na Gazeta. Saiu na Gazeta, acabou, é diferente. Então, a nossa responsabilidade nesse sentido, realmente, é muito maior. Então, a gente cobra mais mesmo, nos cobramos mais. Muito bem. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos fugir do assunto. A gente entrou no fake, sem querer. Mas, na realidade, eu quero entrar na... A grande pergunta é, quem criou a crise política foi a econômica? Ou quem criou a crise econômica foi a política? Como é que vocês, jornalistas jovens, experientes, entendem isso? Eu acho que é mais ou menos assim. A galinha, como é que... Como é, Silvia? A galinha, que é o novo, nasceu o primeiro. A galinha, quem nasceu o primeiro. Eu acho que está tudo misturado, não é não, Silvia? Eu acho que, nesse momento, a gente tem que entender que as decisões econômicas, elas são decisões políticas no país. Então, uma coisa decorre da outra, entende? Então, se a gente tem uma política mal conduzida, como é que eu posso ter uma área econômica também mal sendo conduzida de forma satisfatória? O que sobra para a população é o preço que nós pagamos. Quem confia no Brasil, se a política vai mal. Quem confia? A gente tem um país com potencialidades imensas, um país lindo, de um povo maravilhoso. Mas a gente precisa começar a fazer com que esse povo saiba que tem nas mãos a possibilidade real de promover mudanças. Então, essa questão é exatamente isso. A gente tem uma população que é uma população ainda de baixa escolaridade. A gente sabe disso. A gente é um dos países que bate recordes de recordes em relação à questão do analfabetismo. Isso acaba repercutindo no cenário social como um todo. E a gente tem tido um país de poucas oportunidades. Não é verdade? O Silvio... Eu acredito que a ligação é quase simbiótica da política com a economia. Poucas oportunidades também no campo político. No campo político. Quem que a gente vai escolher? Quais são as oportunidades? Eu ia provocar isso. Olha, repare bem. Ontem que eu digo, sempre é o dia antes da gravação. Ontem eu assisti a Globo News, que é muito boa nas discussões. Inclusive faz aquilo que eu propunho aqui. Eu acho que os jornalistas precisam se reunir sempre para discutir os problemas. Mas, desculpe, não foi na Globo News. Foi na Globo mesmo, o Bial. Ele estava entrevistando... Você assistiu? E um deles era um jornalista que devia ter uns setenta e tantos anos, oitenta anos, por aí. Um desses jornalistas mais velhos, sabe, que não tem nada a ver. Foi muito bem. E aí ele perguntou, como é que vai ser a questão do seu voto? Ele disse, pela primeira vez na minha vida, eu estou disposto a não votar. Aí o Bial disse, não votar, você tem que votar. Ele disse, mas você não tem opção. As opções não nos foram dadas. A política está tão vergonhosa que você não tem... Aí você diz assim, o brasileiro não sabe votar. Que mentira, o brasileiro não tem a oportunidade de saber escolher. É diferente ou não é, gente? É verdade. Vou aqui corrigir. Eu acho que essa perspectiva, ela é muito séria mesmo. Que escolha nós temos? Não é verdade? A gente vê uma profusão enorme de partidos políticos... Exatamente. Que não conseguem alinhar os seus propósitos com os propósitos do cidadão. Porque se a gente perguntar aí, o que você sabe da política? Muito pouco ou quase nada. Ou quase nada. E aí volta para nós a responsabilidade. Onde que nós, enquanto formadores de opinião, enquanto jornalistas, falhamos ao nos omitir do processo de discussão? Perfeitamente. Eu digo que a gente deixa de discutir. Eu tenho a sorte de trabalhar em espaços de formação, onde a gente tem a abertura de poder discutir isso. Mas a gente, ao trazer a discussão, a gente vê também o desinteresse das pessoas. Com certeza. Mas pelas questões, quando você tenta aprofundar essas questões... O que acontece é que as questões não são colocadas. Exatamente. Eu acho que vai muito mais além do que essa responsabilidade. Que nós, é claro, nós temos a responsabilidade de informar, de passar a informação bem. Mas é muito mais além que isso. Eu acho que, na realidade, política deveria ser uma coisa a ser discutida desde a educação. Desde a escola, deveria ser discutida em educação. E aí vem uma lei da mordaça, que a gente não sabe como é que esse tipo de problema vai ser abordado nas escolas. Mas aí o que preocupa é que a lei da mordaça está na escola. Mas não está na rede social. Não está na rede social. Não está no diálogo social. Gostaram do meninas? Amei. Meninas jornalistas. Eu, particularmente, amei. Eu não me permito dizer. Antônio Brito e Clóvis Rossi. Exatamente. Um deles, inclusive, foi o porta-voz que anunciou o falecimento do Tancredo Neves. Exatamente. E o Bial, eu assisti. Por uma casa assisti. O Bial, inclusive, disse aí, eu acho que de todas as matérias, tudo que você já fez no jornalismo, o mais importante foi você estar ali para dizer da partida, enfim. Exatamente. Foi uma entrevista muito boa, quem teve a oportunidade. Enfim, as redes sociais já compartilhou tudo isso e vale a pena assistir. Não, somou, inclusive. Adelaide, ele somou, inclusive, é uma questão que eu ia levantar agora. Eu não quero botar nomes, não. Sinceramente, nesse caso, eu não quero botar nomes. Mas eu acho que o jornalismo brasileiro nacional, nessa hora de eleições, ele está pecando violentamente quando pega o candidato, bota o candidato, diz, olha, você tem 25 minutos para falar, nos 25 minutos, durante 20 minutos, ele ataca o candidato ou pergunta ao candidato sobre problemas, porra, problemas de corrupção, disso e daquilo, e não pergunta nem uma vez quais são os projetos daquele candidato. Pelo amor de Deus, não é por aí. Todo mundo armado, né? Cadê os projetos? Como é que o povo vai saber escolher? Me conta, Silvia, me conta na área, por favor. Me conta na área. Na área normandia. Eu trabalho na área da política nos últimos quatro anos, já trabalhei com alguns políticos aqui do Estado, no trabalho de comunicação. E, na verdade, eu acho que é tanto de colocarem como escolher, mas de a gente se aproximar. Então, pela necessidade de trabalho, eu me aproximei da política, eu aprendi a gostar e hoje eu acho, assim, não me vejo trabalhando em outra área, não necessariamente a política, mas a gestão pública, né? Se a gente não for... Não, não, não. Cargo eletivo, não. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre também trabalhando com eles, porque são eles que estão lá com o poder de decisão. E cabe a gente que sabe de todas as outras pontas, de tudo que a gente ouve, estar trazendo isso para eles, que tem esse poder nas mãos, no caso, que a gente delegou para eles isso. Então, às vezes, também a gente colocar na situação, não é só da escolha do voto, que não colocaram escolha, mas a gente também fazer o nosso papel ativo daquilo ali. O que a gente quer é ouvir. E a gente provocar também para que circunstâncias, que eles escutem a sociedade, né? E a gente fazer a nossa parte também. Então, aqui nós somos cinco mulheres aqui, né, Gerardo, está rodeado. Quantas mulheres tem na política hoje? O poder que eu vou lhe contar. Cinco mulheres num programa só de televisão e um cara no meio, ó, acossado. E não é nem no... No bom sentido. Não digo nem só no cargo eletivo em si, mas as mulheres, a gente não trabalha com política por mil motivos, inclusive porque é um ambiente extremamente machista. E, geralmente, a gente tem que pensar na roupa que a gente usa, na forma como a gente se comporta, com o que a gente está andando. Porque a gente sofre, sim, machismo demais com isso. Então, eu tenho uma cultura complicada. E isso é tão triste, né? Muito. É muito triste. Porque você é cativa de que ali você também pode, porque você também sabe. E a gente tem que se impor, porque se a gente não se impor, sabe? Se você não se impor, você poderia ser normal. Isso é muito lamentável. E até aqui, no caso, quem cobre a Assembleia, a nível nacional, quem cobre o Congresso, já tem jornalistas, já vi entrevistas lá que cobrem no Congresso que tipo, ah, eu não uso saia, porque a gente não pode usar saia naquele ambiente. Eu nunca fui de saia, aí eu também trabalho. Você vê, eu acho profundamente degradante, continuo não falando em nome, quem quiser que adivinhe quem é. Mas você vê uma jornalista, uma repórter íntegra, bonita, uma pessoa digna, fazendo o seu trabalho e ser por um determinado cidadão, chamada de vagabunda no ar? O que é isso? Onde é que nós estamos? É uma falta de respeito. Falta de respeito. Na academia, onde eu maio, ainda colocaram a culpa, algumas pessoas ainda colocaram a culpa na mulher. Nela, ainda colocaram a culpa nela. Não vai falar assim, não, mas se ele chamou ela de vagabunda, é porque ela provocou. Isso é puro machismo, né? Eu acho que a gente tem, hoje, é que tem muito cuidado. Aí a gente já começa a entrar naquele campo do princípio do programa. O papel importantíssimo de vocês, mulheres, que tem que se impor cada vez mais. É verdade, e é muito difícil. A Nara tocou num ponto que é fundamental, não só para os segmentos jornalistas, mas para a mulher no dia a dia. A gente tem todo esse processo desses pequenos embates. Claro, claro, claro. Que só sabe quem sente. E na nossa profissão, é complicado, é difícil. Quando eu falei no início do programa que eu, na Rádio Gazeta, tenho que dar conta de uma pá de homens, porque a Rádio Gazeta é feita por homens e as mulheres ficaram com a produção. Eu até brinco, falo assim, ó, eu sou paga para pensar e vocês fazem a que está. E diga se passar, se puser você com o microfone na frente, a Rádio Gazeta vai ganhar um bocado. Não, não tenho nada. Fala pelos cotovemos. E fala bem. Fala o mesmo, fala o mesmo. E fala bem. Mas eu acho que a mulher hoje tem uma participação muito grande em todos os ambientes. A gente vê isso, as redações têm uma presença muito grande de jornalistas. A academia também tem muitas mulheres, jornalistas, profissionais em todas as áreas. Agora, a gente tem que começar a romper com esse traço cultural, né? De olhar para a mulher como se você estivesse lá no início do Brasil. É verdade. No processo da escravidão. É verdade. Então, a gente tem que olhar. Também discutir isso é importante, não é verdade? Quando a Nara colocar, porque o que os políticos desmerecem a mulher? E a participação da mulher na política? Ela diminuta. Muito pequena ainda. Muito pequena. Se você olhar no Congresso Nacional, a gente, não sei vocês, mas a gente acompanhou durante todo o ano passado, né? Situações que, eu digo, gente, que é isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Você sabe o que acontece também? Se você olhar que ali está a elite política do país, o Congresso, e as discussões chegarem a patamares ridículos da mediocridade. É, agora, deixa eu dizer uma coisa a você, que também isso é muito importante. Eu acho que isso precisa ser levantado uma bandeira por vocês mulheres. Vocês mulheres que têm cultura, que podem estar à frente, que podem estar na política. Os partidos por obrigação de cota apresentam candidatas ridículas. Aí, pelo amor de Deus, vocês não podem permitir isso também. E acaba causando ilusão nessas pessoas. É, exato. Porque eles não vão dizer para eles, ó, vem aqui que é só para completar a cota. Não vê que você tem condições de que você vai e expõe e expõe. Na verdade, eu acho que eles expõem essas pessoas ao ridículo. Mas, assim, nesse sentido, eu acho que não é um problema de gênero. Homens e mulheres são expostos ao ridículo. Não, não, não falei em gênero, não. Homens e mulheres. Exatamente. Mas quando botam as mulheres... Mas existe uma legislação que 30% tem que ser de candidatas mulheres. Aí bota qualquer uma? E aí fica... Porque é a questão. Porque não se tem que mudar. Quando a gente quer mudar, a gente não simplesmente coloca uma lei e faz... Lógico. É cultural. Então, não adianta achar que apenas uma lei vai resolver uma questão que precisa de uma mudança na cultura. Deixa eu tirar uma outra discussão em cima dessa? Eu sou contra a cota. Eu acho absolutamente discriminatório a questão da cota. Cota para negros, cota para mulheres, cota... Por que cota? Todos são iguais, não são iguais? Então, não tem que fazer discriminação. Cota, não. Eu sou candidata. A luta não é pela igualdade. Não é pela igualdade? Então, igualdade é igualdade. Mas, só uma ponderação, Geraldo, aqui. Tipo assim, existe um histórico de desigualdade. Então, assim, precisa nivelar. Eu não lembro que a gente, quando a gente está na internet, a gente está em uma página, está em outra. Eu não lembro que era que eu estava, onde eu era. Acho que era o país, Brasil. Mas, assim, o quanto a gente, tipo, chega lá e os salários das mulheres e dos homens ainda são desiguais. Sabe quantas filhas a Porlani tem? Duas. Duas? Com que idade, Porlani? Trinta e dois. Não, com que idade tem as meninas? As meninas, eu levei um susto. Eu já ia sair morrendo daqui. Tem uma veinha aqui do meu lado. Uma de cinco anos e outra de um ano e nove meses. Você vai preparar ou não vai preparar essas meninas para igualdade? Já estão preparadas desde já. Porque tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Olha, eu acho perigoso quando você diz que não é o seu direito, mas que você não concorda com a cota. É como a Ana Ara estava dizendo, existe todo um histórico por trás. E por mais que a gente diga que é igual, não é igual. As mulheres, muitas vezes, não adentram na política porque elas não têm tempo de se dedicarem a isso porque estão cuidando da casa, do lar e dos filhos. Isso eu concordo com você. Então não é igual, né, Geraldo? Não, o que eu quero dizer... Não, mas você tem que brigar pela igualdade até nisso. Também nisso. Até nisso. Aí, a gente tem uma responsabilidade, eu como mãe de duas meninas, tenho uma responsabilidade muito grande de formá-las mulheres fortes. Mas as mães de meninos têm uma responsabilidade, eu acredito, maior ainda... Exatamente isso. ...para formarem meninos que aceitem essas novas mulheres que estão... Eu como mãe de menino me proponho todos os dias a fazê-lo respeitar as mulheres. Meu filho, ele está sendo preparado, né, cada dia a preparação é diária, a ser um homem respeitador, um homem que trate a mulher de igual por igual. Eu acho que falta nisso. Exatamente. Eu acho que isso é um assunto cultural. Essa história é uma educação doméstica de criança. É, eu tenho... Vamos supor que eu tivesse um menino e uma menina. A menina lava os pratos, enquanto o menino não. Os dois lavam os pratos, os dois arrumam as camas, os dois dividem tudo, desde conta até os afazeres domésticos dentro de casa. Eu estou muito chateado com meu filho, de vez em quando, fazer umas comidas lá em casa. Meu caçula, né? Porque eu tenho 13, né? 11 vivos, né? Esse é o caçula. Mas, de vez em quando, ele faz umas comidas lá em casa que supera até a da mãe, que é a excelente gastronomia. Pois é. Ele faz. Exatamente isso. Eu acho que são talentos, né? E que as pessoas, às vezes, colocam a gente por modelos educacionais muito ultrapassados. A gente coloca, na atualidade, eu vejo pessoas reproduzindo modelos de educação da década de 50, 60, quando o mundo mudou, porque não tem mais nada a ver. Então, assim, a gente tem que criar, assim, eu concordo muito com a Paulana. Eu acho que a mulher, a gente teve um histórico de desigualdade que não é uma lei, nem uma cota que vai corrigir. Ela melhora, né? Ela melhora. Agora, a gente precisa superar esses históricos de desigualdade, construindo gerações que se adequem, né? Ao novo modelo de vida social no planeta. Você passa essas suas ideias maravilhosas para os seus alunos de jornalismo e de publicidade no SESMAC? Eu tento. Tenta? Muito. 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 Passa assim, passa assim. Eu fui professora lá no SESMAC e os alunos recebem essas leções aí. E você também aproveita todos os ensinamentos que teve para passar para quem você trabalha hoje? Tem que ser. A gente tem que ir levando. Vai levando. Eu vou perguntar a você como é convencer que o marketing, ou que a comunicação, ou que a maneira de se posicionar no público dos políticos precisa ser cada vez mais mudada. Você que faz esse tipo de assessoria, ok? Depois dos comerciais. Eu vou começar pelo SEBRAE, que é para a Silvia não dizer que eu estou explorando ela. Aí eu vou começar dizendo a vocês do SEBRAE o seguinte. Você sabia que quando você pede uma consultoria do SEBRAE, principalmente você que é microempreendedor, você não paga? E se a consultoria for uma consultoria muito alta, o SEBRAE paga 80% e você só 20%? Pois é. O SEBRAE é aquele pai que botou a mão em cima e disse, eu sou especialista em pequenos negócios, então eu quero que você cresça. Não trouxe você para ser microempreendedor, ou pequena empresa, ou média empresa, para você ficar jogado às traças, não. Eu estou aqui para ajudar vocês. É o SEBRAE, grande SEBRAE Alagoas, por sinal, muito bem dirigida pelo meu querido Marcos Vieira. Não é não? E o Sesmak, hein? Douglas Aprato ali, né? Doutor João Nem Se Fala, aquela turma todinha fazendo do SEBRAE essa instituição maravilhosa, não é, Silvia? Maravilhosa, sim. Pioneira na educação privada no estado de Alagoas. 45 anos. 45 anos de história. Muito curso. Muito curso. A Águia esteve aqui e disse o nome. Eu não lembro, não. Eu acho que são 32 cursos ofertados. É a maior oferta de pós-graduação e cursos de graduação do estado de Alagoas. Hoje a gente consegue ser maior do que a Universidade Federal em oferta de curso. Vá fazer seu livro na imprensa oficial Graciliano Ramos, porque vale. Eu fiz o último. O último, não. O mais recente. Por causos da vida, eu fiz lá na Graciliano Ramos e me dei muito bem. Qualidade excepcional. Sancar Veículos no Samus Club. Boteca do Sertão, filha do Zezé, disputando o bate-papo com o Geraldo Câmara. Semana no... Semana no... Semana no... Semana outra no outro. E por aí vai. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Música 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 Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Aí voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Que bate-papo! Olha, eu vou dizer uma coisa, eu adoro bate-papo, bate-papo é fantástico. Mas esse aqui é o homo santo com a notícia, não é o bate-papo não. Mas eu não estou dizendo, sabe o que acontece? Eu estou aqui cercado por cinco mulheres fantásticas, jornalistas, publicitárias, gente que tem uma cabeça incrível. Você fica até desloqueado e confunde o homo santo com a notícia com o bate-papo. Mas como os dois se confundem, né? A gente tem um lugar em comum que sou eu mesmo. Então, tudo bem, vamos em frente que atrás vem gente. A propósito disso é o seguinte, o bate-papo com o Geraldo Câmara é de segunda a sexta, às 13h30, com reprises, às 19h30 e às 0h. Tá bom pra você? Tá. O homo santo com a notícia vai orar aos sábados e domingos, às 12h e às 0h. Viu como a gente aproveita a falha que a gente dá pra levar o negócio positivo pra frente? É assim que o jornalista faz. Eu nunca vi um jornalista dar uma mancada, ou dar, como é que a gente chama mesmo? Uma barrigada e não sair da barrigada. Sai ou não sai? Me conta, Elisana. Sai ou não sai? A gente sai e muda de assunto rapidinho, né? Sai daqui que eu não falei. Eu falei isso quando? Ei, Elisana, me conta. É isso mesmo. É a dinâmica da notícia, né? A gente faz de tudo pra não dar... É o famoso mico, né? É, pra não dar a barrigada, né? Eu acho que é por isso que é a importância de checar as fontes, checar a informação, porque depois da barrigada. E se for no impresso... No impresso é pior. Ai, meu Deus, que não tem como apagar lá. Só um errado. Só um errado. Não tô falando da gazeta, não, viu? É para o que eu vou dizer aí. Mas é um negócio que me incomoda muito, é eu ver determinados erros que surgem no impresso. Tipo, eu vou dar um exemplo logo. Fulaninho dá a voz a cicrano. Aí escrevem assim, fulaninho dá a voz a cicrano. Isso é constante, pelo amor de Deus. Isso aí já são os erros ortográficos, né? Erros ortográficos. Erros ortográficos, é. Mas acontece. A figura do revisor continua, né? Tá lá. Pois é. As pessoas pensam que não existem. Existem. Temos três na gazeta. É o chato. Mas ainda acontece isso. Aí a questão, acho que, é como a gente estava falando, a educação do Brasil, né? A educação brasileira, que deixa muito a desejar, a pessoa se gradua ainda escrevendo errado, concordância nominal não existe, verbal não existe, mas temos um time de primeira na gazeta, não tem isso nada. É isso que eu ia te perguntar. Como é o papel da chefe de reportagem, que também tem que fazer às vezes de revisora? Não, a chefia de reportagem fica mais na... se dedica mais à produção, a fazer a produção das matérias, né? Mas você é a secretária de redação. É, na secretária de redação. Te peguei! A secretária de redação é aquela questão administrativa, né? É verdade, é verdade. Eu acho que o editor, o editor é que fica mais ligado nessa questão. Claudemir, você tá lascado, meu amigo Claudemir. Gente boa, viu? Um abraço pra ele. Os editores é que ficam mais ligados, porque editam, né, sem querer ser redundante, mas editam o texto dos repórteres e depois, quando eles liberam a página, entram os revisores. É, é verdade. A turma da revisão. Você sabe por que eu mexo tanto com isso, com revisor? Porque meu primeiro emprego em jornalismo, na minha vida, eu devia ter 17 anos por aí, foi revisor da tribuna da imprensa no Rio de Janeiro. Foi meu primeiro emprego. Então, você como revisor, e você queria segurar o emprego, que eu não segurei muito tempo. Só tirava 10 em português você, né? Só tirava 10 em português, né? Ah, só tirava 10 em português, né? Imagina. Não, isso é verdade, isso é verdade. Eu sempre gostei muito de português. Mas é um negócio muito, muito sério você fazer a revisão. Até porque hoje, mais sério ainda, porque a nossa língua sofreu reformulações, modificações, né? Exatamente, né? Então, tem que tomar um... Elas que eram acentuadas, coisas não são mais, né? A pior coisa é a acentuação, a virgulação. A questão do hífen, né? Muitas palavras agora perderam o hífen. Então, a gente tem que continuar. Nenhum curso, nenhuma graduação se dá um ponto final, é suficiente. É a questão de ficar sempre se reciclando. Até eu estava conversando há pouco com a Silvinha sobre isso. Da importância do profissional ter a consciência de estar sempre... Atualizado. Se atualizando. Eu tenho certeza de que o curso de jornalismo e publicidade do Sérgio Marques faz isso. Ou não faz? Faz ou não faz, Silvia Falcão? Eu sou suspeita, faz sim. É suspeitíssima? Eu sou suspeitíssima, porque eu estava aqui falando, a gente falando das redações, do papel da mulher. Hoje em dia, eu coordeno os dois cursos, o de publicidade e o de jornalismo, e eu sou a única mulher. O meu time de professores hoje são todos professores, homens, mas uma equipe fantástica. E a gente tenta, sim. Mas eu acho que a questão da língua portuguesa é que ela foi substituída ao longo do tempo. O processo de leitura foi substituído na humanidade. As pessoas leem menos, leem mais rapidamente. Embora tenha ainda uma geração imensa de leitores, eu ontem participava lá do lançamento comemorativo da Quilombada. Ah, você sabe que dia 12 fui eu, né? Ah, não sabia. Ah, dia 12. Dia 12 fui eu. Ah, depois é hoje. Não, hoje é o dia da gravação. Mas mais tarde eu vou estar lá relançando o meu mais recente livro, que é o Por Causos da Vida. Pois é. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê assim uma massa de leitores, e tinha leitores de todas as idades ontem. Mas muito do que a gente escreve é muito daquilo que a gente consegue ler. É verdade. Eu falo ler em todos os sentidos. Hoje a gente lê visualmente, lê graficamente e lê língua portuguesa. Mas ao longo do tempo, houve um desprestígio da língua portuguesa, né? Não, não sei se foi da língua portuguesa, mas se dá leitura. É, dá leitura. A leitura foi muito abandonada. E a gente tem os estrangeiríssimos também, com tempos de redes sociais, as pessoas usam muito abreviações, muito estrangeiríssimo. E isso acaba, de alguma forma, repercutindo no dia a dia. É verdade. Tecnográfico, ele é assassinado. É assassinado. Ele, para mim, corresponde é assassinado. Não é verdade. Agora, eu tenho uma visão assim que eu sou muito ariano suassum, né? Eu sou apaixonada pela literatura, pela... Você é alagoana? Eu sou alagoana. E a gente tem um repertório muito vasto, né? Ledo Ivo, Luiz Seu Lindoso, Graciliano Ramos... Uma das últimas entrevistas que o Ledo Ivo concedeu foi a mim. Está lá, está lá. Está guardado na TV Mar. E esse, sim, é literato. Eu tenho a impressão, se não estiver na TV Mar, eu acho que eu tenho nos meus arquivos. Ledo Ivo. Esteve aqui em Alagoas, talvez uns meses antes do falecimento dele. Eu pude conhecer, era uma criatura doce. É, fantástico. Nós tivemos o privilégio, né, de conhecê-lo. É, espetacular, espetacular. A gente teve o privilégio de conhecer e conviver com algumas dessas ilustres figuras. É muito bom isso, não é? E quando eu falo em estrangeirismo, eu só lembro o suassuna, né? Porque ele disse que não entende por que a gente vê nos letreiros de salões de beleza, né? Harris e o apótipo e o S no final. É verdade. A gente falta ainda ter um pouco de consciência e de orgulho do que é ser brasileiro. Eu acho que a gente, às vezes, sofre muito impacto, voltando lá no começo, né? Verdade. Essa política e essa economia maluca que a gente está vivendo, às vezes, causa isso na gente. Mas eu acho que a gente tem essa... Não pode perder isso, né, dentro do processo educacional. Somos brasileiros, é um país fantástico, né? E precisamos fazer valer também a nossa fotografia, viu? Porlani Santos. Ela é a repórter e produtora da TV Mar e a menina do tempo também, não é, Porlani? É verdade, não é? Agora, me conta uma coisa, Porlani. Como é hoje, dentro de uma emissora pequena, uma emissora a cabo, uma emissora fechada ainda, que se abre para a internet, como é produzir jornalismo? Me conta. Que era uma necessidade da TV Mar e hoje tem o TV Mar News. Exatamente. A gente tem o TV Mar News, né? Que é um jornal diário da gente com o objetivo de levar mais... Meio como uma rádio, na realidade. Levar a notícia como se fosse a rádio. Isso. Nós temos, na realidade, a sorte e o privilégio de sermos uma TV ao vivo durante toda a manhã, diariamente. Nós temos programa ao vivo, conteúdo ao vivo, levando de segunda a sexta-feira, diariamente, desde oito e meia da manhã até meio-dia e meia. Ali tem uma pupila minha, sabia? É, quem é? Quem será? Quem será? Aquela que tem um programa tão bonito. A Mara? A Mara? A Mara Almeida, ela... A Mara começou a trabalhar em comunicação. Eu era secretário do trabalho e abastecimento e ela estava lá na secretaria. E eu dei a maior força para ela, comecei... Acreditei nela. Converso com ela. Pois é. Ela é talentosíssima também. É um talento, um talento. Muito bom. Ela é ótima profissional também. E sabe conduzir muito bem o programa que ela está conduzindo bem assim, né? Um programa mais voltado a entretenimento, a saúde, bem-estar em vez. Uma necessidade. Mas ela também é uma ótima jornalista. Já levou, inclusive, muitos prêmios com rádio e jornalismo, viu? Maravilhosa. Através da Rádio Gazeta, exatamente. E quando começou comigo, uma assessora de comunicação, ela foi fantástica. É verdade. Fantástica mesmo. Uma pessoa que tem um futuro espetacular. Com certeza. Não é? Nova ainda, jovem. Nova, nova, nova. Não tem ainda, é verdade. Figura linda. E a gente tem um trabalho, na realidade, muito desafiador lá na TV Mar, né? Porque nós somos uma equipe pequena, mas a gente leva conteúdo ao vivo durante toda manhã, todos os dias, e a gente se desdobra. Na realidade, lá, ninguém faz uma função só. Eu sou produtora, eu sou repórter, eu sou editora também, e a gente sai apresentadora também, apresenta o programa, cubra a Mara, cubra o Mauro quando precisa. E a gente está sempre ali se ajudando. A gente não tem o editor final para dar uma olhadinha no texto da gente no final. A gente senta junto com o editor de imagem para fazer a edição desde o início até o fim da matéria. Faz a produção da pauta. Tem matéria que a gente... Eu faço a produção, eu faço a reportagem, eu faço a edição e sai tudo assim. A gente sempre se ajudando mesmo aqui. É uma equipe bem enxuta, pequena, mas... Mas, Paulana, eu vou dizer um negócio a você. Televisão é isso. Televisão, o cara tem que estar preparado para tudo. Eu acho que, na realidade, é o jornalismo. Eu acho que a nossa profissão está com essa necessidade de a gente saber fazer tudo hoje em dia, né, infelizmente ou felizmente, esses avanços da tecnologia têm feito com que realmente a gente consiga fazer de tudo um pouco. Hoje a gente vê gente, inclusive, na Globo mesmo, que monta o tripézinho dele lá, coloca a câmera, fica na frente, se posiciona e faz uma matéria inteira. Sozinho, com uma mochila nas costas, entendeu? Eu acho que é a necessidade mesmo da mudança. O jornalismo tem que acompanhar essas inovações. É dinâmico, é dinâmico. Exatamente. Não é? Pega uma camerazinha, como você colocou, bota no capacete e sai por aí fazendo um programa de aventura espetacular. Exatamente. Não é só aventura, não. Conteúdo também... Não, aventura no bom sentido, é. Porque também você conseguir conteúdo no jornalismo hoje é uma aventura, viu? Você conseguir manipular o conteúdo. O conteúdo está aí. Agora, resta saber como é que você manipula esse conteúdo. Isso é o segredo do jornalismo. Pois é. Até a linguagem mesmo do jornalismo, inclusive o jornalismo de TV, ele vem mudando também ao longo dos anos. Perfeito. E a gente percebe que a gente precisa, hoje em dia, até para a TV, fazer textos que prendam o nosso telespectador, que ele sinta vontade de parar para ouvir a história que a gente está Exatamente. Exatamente. Até porque você tem tanta besteira e tanta banalidade na televisão. Eu sou um que, obviamente, não só por conta da profissão, mas na hora que eu me coloco como telespectador, eu quero assistir coisas que tenham conteúdo, que tenham informação. Não é? Exatamente. Que você possa ter informações. Eu acho que o povo está muito carente disso. Está carente, está bastante carente. E, principalmente, acho que mais para os jovens, acho que os jovens precisam de uma linguagem diferenciada. E essa abertura do jornalismo através das novas mídias também dá a possibilidade de a gente conseguir construir textos que são mais diferenciados, que são mais próximos de quem está nos assistindo, para exatamente aproximar o jornalista, a informação de quem está assistindo. Vocês usam muito o telepronte na TV Mar ou deixam mais as pessoas ficarem à vontade? O que é isso? Não? O que é isso? Não tem, não? Não tem telepronte na TV Mar não. Não, vocês usam. Então fica super à vontade. A gente fica à vontade. A informação que a gente passa... Isso é muito importante. Eu fiz a pergunta de propósito. Eu sei. Maldoso, né? Maldoso. Esse cara é horroroso. Maldoso demais. Você sabe o que é telepronte, você que está aí em casa? Telepronte é um aparelhozinho que fica na frente da câmera. Aí o cara fica falando para você e está fazendo uma fala bonita, toda correta, bonitinha como manda o figurino. O cara fala bem para você. Está tudo escrito. Ele está lendo tudo. Isso acontece no Jornal Nacional, no Hoje, em todos os jornais de modo geral. Na TV Mar não tem telepronte, não tem o jornalista pronto. Exatamente. É diferente, não é? É quando a gente fala em telepronte, a gente faz o que é isso? Que eu não sei que bicho é esse. Que eu não sei... Eu só tive contato com telepronte na época da UFAL. Enquanto eu era estudante. Por conta dos cursos. Do curso de telejornalismo na TV Mar não. A gente faz tudo realmente. É o jornalista preparado para fazer o que é isso. Agora tem telepronte no rádio? Tem? Vamos perguntar para a Adelaide. Que poder de improvisação, né? Tem telepronte no rádio, Silvio? Como é que é? No rádio é uma obra inacabada, né? O filme nunca termina no rádio. O filme nunca termina, né? O jornal não acaba. Não, não. Nada, assim, o Batista entrega para o Arnick, porque manda para o Rogério, que entrega o Palmeira, que entrega o Marcelo Rocha, que já deixa pronto para o dia seguinte. Não tem fim, não. É sem fim. Tudo gente boa, tudo gente boa. E vai somando, e vai somando. Quando eu tenho algum livro para lançar, eu vou para lá. Os meus meninos. Os meus meninos. Os seus meninos. Os meus meninos. Aí eu vou para o Gilberto e digo, Gilberto, como é o negócio aí? Se você vai para fulano, para beltrano, para ciclano, para papá, para lançar um livro, né? Exatamente. E hoje, quando eu estava trabalhando antes de vir para cá, eu falei, diretor, eu estou indo lá no... eu vou ser entrevistado. Ele, aonde? Eu falei, a lá no Geraldo. Você vai assistir, né? Ele falou, por que você não disse no rádio o que é ser entrevistado? Eu falei, mas não foi nem ao ar. Eu esperei ao ar. Mas você já pode amanhã, amanhã, depois do dia da gravação, dizer que sábado e domingo nós estamos lá. E eu queria ressaltar só o seguinte. A rádio, realmente, eu brinquei aqui que é inacabado, porque realmente não acaba. Você nunca sabe quando aquela situação... Às vezes é uma situação pequena, uma notícia simples e se estende. O dia inteiro, falta outras pessoas. E, rapidamente, eu vou dizer aqui, o Odiva Santos, que é o nosso repórter, que cobre o IML, o HGE, o dia a dia, enfim, os factuais, passou, há um tempo atrás, passou no Benito Bentes e tinha uma caixa de remédio à toa e ele se interessou em olhar. Descobriu que era remédio com o carimbo de serviço público e remédio vencido. E estava lá à toa. Não pode falar em carimbo, não, que é propaganda política. Ixi, Maria. E aí, o que aconteceu? Ele deu uma notícia, contou essa situação, na verdade, apelando para que a vigilância fosse recolher. Porque, nesse caso, não podia ser entregue ao lixo comum. A história parece uma bobagem, parece. Rendeu TV, impresso, os outros veículos, os sites, porque era um crime, aquela situação não podia acontecer. Antes dele passar, a gente não sabe quem buscou a lei. Aí você... Aí ele pegou a porta do rádio, entendeu? Não, mas aí você coloca no assunto que eu vou provocar as outras. Vou até voltar para você depois. Por favor. Quando ela disse assim, aí o assunto era crime e o assunto... O nosso ouvinte, o nosso telespectador, esse danado, ele está amaldiçoadamente ligado de que a notícia do crime, ela é uma notícia que dá ibope? Pelo amor de Deus, vamos lá na área. Ou será que as notícias boas não dão ibope? É, eu acho que... Não é, Nara. É a questão que a gente estava falando da pauta, né? Do agendamento. As meninas são mais no dia a dia aí de redação. A Dalai pode também puxar mais disso. Mas eu acho que a gente tem conteúdo para todos os tipos, todos os gostos, e cabe a gente aí hierarquizar. Não tem isso que jornal tem que espremer para sair sangue, TV... Agora você veja o seguinte, existem alguns programas... Eu tenho um orgulho muito grande de contar um negócio para vocês. Vocês deixam? Por favor. Em João Pessoa, em Campina Grande e depois em João Pessoa, onde todos esses programas começaram, eu fui o precursor do horário do meio-dia. Ninguém fazia programa ao meio-dia. Eu descobri que as pessoas lá iam dormir, iam almoçar em casa. E eu comecei em Campina Grande, levei para João Pessoa e todos os grandes programas são hoje ao meio-dia. Eu só não fiquei satisfeito com uma coisa, que todos os programas de crime, de paulada, de abacuado foram para a hora do almoço, no meio-dia. Porque todos disseram que era o povo que iria. Pelo amor de Deus, isso é verdade, é? O povo quer ver sangue, é? Hein, Nara? Eu mesma não gosto, não. Eu mesma não gosto, não. A minha audiência não conta, não. Você devia fazer um programa desses aí, de paulada. Eu digo, eu? Não faz meu estilo? É, e na verdade, hoje em dia a gente tem ainda bem acesso a todo tipo de informação nas diversas plataformas, né? Então, não está satisfeito? A gente não precisa ter só aquela. A gente tem várias opções. Então, tudo bem, mas é que eu agora coloquei vocês no público. Sim, certo. Será que o nosso público quer isso? Sim. Ou será a falta de coisa melhor? Hã? É, pois é, vou jogar bola para quem aqui agora. Me diga, Adelaide. Não, me diga, me diga, Elisana. É como ela falou. Apesar de que a Gazeta não faz isso. É, a Gazeta não faz, graças a Deus. Nesse horário é o jornal. Sim, eu acho que não cabe na hora do almoço. Eu, como cidadã, como mãe e como filha. Meu filho nunca assistiu isso. Deixa eu dizer um negócio para você. E vai continuar sem assistir. O cara que fazia isso aqui e que está hoje em João Pessoa, é o cara mais bem pago da televisão da Paraíba. Não é não? A gente sabe porque eu tenho um filho que é vereador em João Pessoa. Tem quem gosta e tem quem não gosta. E tem quem não gosta. Pode um negócio desse. Eu acho que tem público, como ela falou, para tudo. E cabe às famílias decidirem o que querem assistir, né? Na minha casa não entra. Pois é. E é horroroso quando você vê um assunto. Ah, agora ultimamente aconteceu esse assunto da facada no candidato. Pô, ninguém mais tem assunto não. É só se fala nisso e mais nada. Aí aparecem logo aqueles vídeos no WhatsApp. Algumas pessoas ficam rávidas para ver. Diga aí, Silvia. Ah, eu quero sua opinião também nisso, professora. Uma leitura um pouco de jornalista, mas um pouco talvez de socióloga, de antropóloga, né? Eu acho que esses programas refletem, se ele tem audiência, ele reflete que a sociedade quer ver. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que a gente precisa descobrir por que a sociedade quer ver isso. Por que ela quer? Porque, você falou, é o jornalista mais bem pago da Paraíba. Para ele ser o jornalista mais bem pago, é porque ele conquistou uma liderança de credibilidade e audiência que o reputa isso. E quem dá a credibilidade e audiência? O público. O povo. Então, eu me preocupo muito com a ponta, assim. Eu me preocupo com o público. Quem é esse público? Porque enquanto a gente fala aqui, não, a gente tem o poder de decidir mesmo. Não, na minha casa, não quero que veja. Não quero que a minha filha não veja isso. A escolha, existe um milhão de escolhas, né? Hoje, você assistir. Por que as pessoas escolhem isso? Não é verdade? Eu não sei. Então, a gente tem que se preocupar. Com certeza. Mas aí, a gente não é a maioria que escolhe, não, Silvia. Talvez seja reflexo. Mas aí vem também que é um dos principais pontos. Que carência é essa? Olha a grande pergunta. Eu acho que a sociedade, ela tem necessidade. É porque a gente fica... A gente tem que ver o todo. Eu gosto muito de ver o todo. Então, o todo é muito amplo. O todo é muito grande, não é verdade? E muitos deles se reconhecem inseridos nesses contextos de violência. É verdade. Então, é essa parcela, que é uma parcela muito grande... Que se sente representada pelo que assiste. Que se sente representada, porque aquilo reflete o dia-a-dia. O dia-a-dia de violência. Então, se a gente for ver, é um dos principais problemas sociais que a gente tem no Brasil inteiro. É a questão da segurança, né? É o programa de violência. Nara, mas veja bem. Os programas que são positivos, e modéstia à parte, eu acho que nós estamos fazendo um programa positivo hoje aqui. Sim. Eles precisam conquistar essa audiência para levar também, puxa, a clareza dos fatos. E não só a dureza dos fatos. Vocês não acham? Talvez, Geraldo, seja o único espaço na televisão que permita a inserção dessa massa. Exatamente. Desse auto-reconhecimento. É porque a gente não olha, mas se a gente olhar a periferia, eu não estou aqui usando no sentido... Não, não, não. Claro que não. A parte periférica do todo, ela hoje é muito maior que o centro. Não tenha dúvida. Então, se a gente olhar Maceió hoje, vamos olhar para Maceió, né? A gente fala Ponta Verde, Centro, Farol, mas a periferia disso tudo é muito maior do que isso. Muito bem, mas aí eu pergunto a você. E ela vai nos engolindo. Muito bem, mas o jornalismo não precisa procurar também na periferia o que há de ponto? Agora, é isso que eu ia falar. A gente... Deixa eu perder meu peixe. A gente está trazendo amanhã uma exposição que hoje é uma tendência mundial. O grafite, a arte da rua, sendo ocupada hoje nos espaços que a gente chama institucionalizados. Perfeito, perfeito. Porque a periferia, ela não... E a gente tem que quebrar esse olhar nosso. É o Sérgio Max saindo na frente, Silvio. Sempre. Vou ajudar o Jardim. O Sérgio Max saindo na frente. Que beleza, vamos lá. Não, mas só para a gente fechar rapidinho, que eu sei que o nosso tempo já está ficando curto, a gente precisa olhar para a periferia com um olhar social também. Sem dúvida alguma. E ali tem pessoas que nos sustentam, tem pessoas que são fantásticas, produzindo educação, produzindo cultura, talentos, produzizações que tirem e resgatam da marginalidade. A questão da marginalidade. Silvio, você chegou exatamente no ponto. Então, veja bem. Por que um programa que faz com que Dona Benedita apareça na televisão e diz, Meu Deus do céu, mataram, não sei quem ali. Por que ela não pode aparecer na televisão dizendo, eu tenho um filho que está fazendo uma coisa linda aqui nesse nosso bairro, nessa periferia. É isso que a gente tem que mostrar. Eu acho que a gente precisa mostrar isso. Precisa mostrar isso. Para a gente quebrar essa rota de violência. De violência. De só mostrar violência. É um dos maiores desafios do jornalista. O desafio a ser vencido. A TV Mara amanhã estará em uma escola pública da periferia, mostrando exatamente um exemplo de nota que alcançou a meta do IDEB. Eu quero ver a diferença. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. Eu acredito que... Eu quero ver você, Pauliana. Eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês todos. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver os meus colegas todos botando para cima as coisas. Eu acho que a gente tem que rouper essa... Aconteceu um crime, tem que ser noticiado. Claro, óbvio. Agora, para por aí. Olha, aconteceu um crime assim, assim, assim. Para. Não precisa ficar todo dia e atualmente. Olha, tem edições de jornal na televisão que repetem três dias consecutivos em todas as edições do jornal de um crime que aconteceu. Até a paciência. Bom, rapidinho agora. Nara, eu tive o prazer tão grande de receber você que você não faz ideia. Você tem um minuto para dizer tudo o que você quiser agora. Nara Normande, jornalismo pela UFAL, faculdade Casper Libero, mestrado em comunicação e cultura. Foi lá para o Porto, fez miséria por aí afora e acabou vindo para o Almoçando com a notícia. Pois é. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi ótimo. Uma delícia estar aqui dividindo esse momento. Eu acho que... Espera aí, você falou com quem? Com? Foi ótimo estar aqui com? Com vocês. Ah, que bom. Ah, foi isso. Eu entendi ela falar assim. Ah, não. E a sala do programa. Não, não. Que é isso. Estamos todos colegas aqui. Todos juntos. Muito bacana. Eu acho que esse é o papel, não só como jornalista. Eu acho que o jornalista, ele em si, ele está muito próximo das coisas. A gente já falou aqui de contar histórias, de estar perto dos fatos, de atender o telefone e tudo. Então, eu acho que a gente vive muito a vida das outras pessoas também. E a gente tem que transmitir isso daí. Então, quanto mais espaço para a gente compartilhar histórias, o que a gente sabe, o que a gente circula pelo Brasil e pelo mundo aí. Ou seja, volta sempre quando a gente fizer outro dedo. Por favor, quando me convidar, já sabe que eu vou estar aqui. Que bom, Nara. Muito bom. Nara, Normandia. Obrigada. Que prazer ter recebido você, viu? Obrigada. Muito prazer mesmo. Elisana Tenório, que bom ter recebido você. Primeiro você vai levar meu abraço para todos os que fazem a Gazeta, porque... Volta e meia, eu estou por ali pelos corredores. Saindo daqui do direto para lá. Que bom. Tá bom? Leve meu abraço a todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Adorei. Que mensagem você quer deixar para o público telespectador? A mensagem de que... Eu me sinto muito feliz em ter escolhido uma profissão que eu amo. E bom. Eu acho que cada um deve procurar fazer isso. Deve se esforçar. Um esforço diário é tão bom quando a gente faz o que gosta. Faz o que gosta, sem dúvida alguma. Nós passamos tanto tempo do nosso dia no local de trabalho. Verdade, verdade. E transformar esse lugar no lugar de prazer é muito gratificante, né? Então eu estou muito feliz do meu local de trabalho. E muito feliz de estar aqui juntos com todos vocês, né? Todos os nossos colegas. Então leve o meu especial abraço a todos que estão lá na redação da Gazeta. Sinta-se muito abraçado, Geraldo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo. Minha querida Adelaide Nogueira, que bom você ter vindo. Que bom, mas que bom mesmo. Um dia vamos fazer um bate-papo só para falar de rádio. Vamos, vamos. Tá bom? Tá certo. Tá bom? Só quero agradecer e agradecer pelo elogio ao Ródio, de que é um conforto para mim. Sabe que meu pai teve tantos amigos, tantos, tão bacanas. Com certeza. E que teve tudo isso. Obrigada pelo convite e conta comigo sempre. Primeiro ele fez por onde? Sim. Não é? Ser reconhecido pelas pessoas, ser admirado pelas pessoas e ser lembrado. Porque o mais importante é isso, as pessoas serem lembradas depois. Obrigada. Então, um abraço a toda a família. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. E parabéns a você também pela sua trajetória. Obrigada. Ok? A convidada é devolver lá na rádio a sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Por Lene Santos, minha companheira de TV Mar. Olha aí, meu abraço para todo mundo que faz a TV Mar. E sua mensagem, por favor? Rapidinho. Se sinta abraçada também por todos os lados da TV Mar. Muito obrigado. Gente, a gente fala aqui de mulher no jornalismo. No nome das meninas? Ágata e Pérola. Bom, diga para a Ágata e Pérola que eu mandei um beijo de velho. Faz aquele beijo de vovô. Ou elas adoram. Tá certo? Pronto. Então tá bom. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa. Às vezes a gente pensa, ah, eu vou fazer jornalismo. Às vezes na redação a gente diz, não faz, vai morrer de fome. A gente brinca. Não dá para enricar com jornalismo, gente. Infelizmente, realmente não dá. Mas o jornalismo precisa de pessoas comprometidas e sérias com essa profissão tão linda de se fazer. Então, se você tem esse comprometimento, faça jornalismo e integre ao grupo da gente, né? Bem feito. Ótimo. Fátima Bernat está rica. Diferente da nossa realidade. E teve lá no nosso programa com quem a gente começou rapidinho, rapidinho. Silvia Falcão. E é, inclusive, a professora de jornalismo em publicidade. Um dia a gente faz um bate-papo só para falar de publicidade. Tá? Do Sesmac. Silvia, muito obrigado por ter vindo. Quer dizer, agradecer, agradecer imensamente o convite, dizer da alegria, do prazer enorme de poder rever colegas que eu admiro como profissionais de imprensa, como mulheres alagoanas. Então, assim, muito feliz mesmo. Eu faço das palavras aqui ditas também a minha. Um prazer, um grande abraço, Geraldo. Nós que fazemos comunicação sabemos o quanto essa profissão é fascinante, não é? E o quanto ela exige de nós é alma, compromisso, coração. Muito obrigado, Silvia. Então, obrigada de coração. E obrigado a vocês todos que estiveram aqui, que me fizeram ter a alegria de um programa como esse. Obrigado a vocês também que estiveram em casa até amanhã. Se Deus quiser, com mais uma reprise do Homem Santo com a Notícia, ou com os novos bate-papos, ok? Valeu? Isso tudo, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, hein? E quando ele manda dizer que quer, a gente encontra um marcado. Então, até lá. É ele que manda. Oferecimento Sebrae. Especialista em pequenos negócios. E Sesmac. Ensino a toda prova.